A pescaria de hoje é do Grande Dourado, com isca artificial. Estamos a 20 quilômetros abaixo da represa Sérgio Mota, no rio Paraná. Nos acompanhem. Estamos no meio do rio Paraná. O que é o currículo? Muitas pessoas me perguntam. O rico nada mais é do que você soltar a isca artificial. E a gente vai fazer o trabalho da isca artificial através do motor de popa. Mergulhamos a isca na água. Soltamos mais ou menos 80 metros. 80 a 100 metros de linha. Pronto, os 80 metros de linha travamos. Deixamos a frição um pouco apertada. Aí, essa faixa está boa. E através do motor, arrastamos a isca. Isso chama-se currículo ou trolling. Estamos curricando. Entrou um dourado. Olha lá ele lá. Pescando com isca artificial. Estão pescando com a vara da Intergin Tiger Power. Uma linha multifilamento, 0,40 milímetros. MULINETE. MULINETE. DE BOM TAMANHO. Desligar o motor. Aparenta... Ele está bem fisgado. Dourado. Rio Paraná. Olha o dourado aqui. De bom tamanho. De bom tamanho já. Tomando linha. Eu vou afrouxar um pouco a frição. Se ele estiver muito apertado, o que acontece? O dourado salta. Está no canto da boca. Perigoso escapar, hein? Tomando linha. Está tomando linha. Olha que força. Que força. É o rei, né? É o rei do rio. Olha que cor linda. Essa vara que eu estou pescando é da Intergin Tiger Power. De 12 a 30 libras. Vara que tem uma boa ação. O dourado está quase escapando. Está cabeceando. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Um pescador fisgou ele e não tirou. Porque tem um anzol na boca dele. Tem um anzol. parece um barra sete. Nossa. Pancada no barco, hein? Olha que bicho bonito. Olha. Nossa. Esse é o rei. Dourado. Olha o anzol que eu acabei de comentar para vocês. Alguém perdeu o peixe. Foi recente que o anzol não está nem enferrujado. Belo peixe. Amarelão. Estou pescando com uma rapala. Uma magno. Tira cuidado. Ele se movimentou agora e acabou ficando mais preso. Pronto. Olha isso. Furou toda a isca. É o presente. bonito peixe, hein? Vamos embora. Oh, meu Deus. Vamos embora. Só me ver que o importante... Transcrição e Legendas Pedro Negri